Música Quem colocou essa bola agora lá na frente, quem deu esse presente pro Leozinho foi o Espíndola Ele serviu muito O toque, a bola vai entrando GOOOOOOOL Do Pato Ali, o Vini Calva pega o goleiro Bruno Volta a bola, olha o Calva, de letra, de letra, golaço, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Entrega o passe, recebe de volta, Samuel, bateu de pico, cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da CBF A nova competição sub-20 da Liga Nacional de Futsal e os dois fizeram gols O time venceu e venceu bem, cada um fez dois Chega dando no meio com o Leobrun GOOOOOOOL Do Marreco Do Jaraguá Paulinho, ó É cá Olha só o GOOOOOOOL 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 Do Jaraguá GOOOOOOOL